E esse cachorro vai te deixar com muita inveja. Gunther é o cachorro mais rico do mundo. Sua fortuna é maior até que a da Anitta. Ele gosta de comer bem e por isso ele tem um chefe que cozinha só pra ele. Bom, esse é um de seus 27 funcionários. Uma de suas maiores conquistas foi comprar o quarto da Madonna e ainda dormir no quarto dela. Ele pagou 7 milhões e meio e depois de um tempo vendeu a casa por 30 milhões de dólares. Na época até a Madonna comentou sobre isso. Além disso, Gunther tem seu próprio jato particular, iates, joias e até mesmo um time de futebol. Você pode até achar que ele é o bichinho de estimação de algum bilionário, mas na verdade Gunther não tem dono. Em 1992 a Condessa Carlota morreu e toda sua herança foi pra seu cachorro. E esse dinheiro tá sendo passado de geração em geração pelos seus tutores. Patrimônio de Gunther 6 é 2 bilhões de reais. Não é à toa que...